Os turistas estão a regressar a Lisboa e encontram uma cidade quase igual. Durante a pandemia pouco foi recuperado, há quem fale em 5 mil edifícios em ruínas ou desocupados na cidade. Ninguém sabe ao certo, mas basta ir à moraria para ver os turistas em esplanadas de prédios em ruínas. Daqui a uns meses voltaremos às antigas enchentes turísticas, com Lisboa a ser esvaziada ao mesmo tempo de Lisboetas, enfiados depois nas sete torres sociais do Restelo. O turismo traz muito dinheiro? Bom, a malta da mochila come no McDonald's. Os outros vão para as cadeias de hotéis cujo pilinho voa para as offshores. Os das mochilas ainda dão umas massas à malta chico esperta, que nos bairros históricos pôs os pobres na rua. A Dona Maria dos Legumes e o Sr. José da Merceria também arrecadam os cobres, mas também ganhariam se os clientes fossem lisboetas. E o país lucrava ainda mais com a redução do movimento pendular Casa Trabalho Casa, que consome recursos, horas e dinheiro. Já agora uma pergunta. Onde moram os lisboetas António Costa e Fernanda Medina? Em Carnachide? Cacém? Castelo? Claro que não.